Chega o mercado brasileiro, o novo Fiat 500 elétrico. O modelo foi apresentado esta semana numa live da montadora. Vamos conferir? Não tem volta. A guerra dos carros elétricos no Brasil está ficando cada dia mais acirrada. Bom para o consumidor brasileiro que começa a ganhar muito mais opções para escolher aquele que melhor lhe agradar. E a novidade do momento, lançada esta semana, é um dos carros mais charmosos e admirados da indústria automotiva. O Fiat 500. A montadora italiana acaba de trazer para o Brasil o 500e, o primeiro modelo 100% elétrico da Fiat para ser comercializado no país. O 500 elétrico chega radicalmente renovado em sua terceira geração. Desenvolvido sob a nova plataforma Mini EV, o veículo está maior, mais conectado, com equipamentos inesperados para o segmento e com um novo estilo. O 500 elétrico será comercializado no Brasil na versão Icon em 10 concessionárias de 9 cidades. Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Campinas, São Paulo, com duas lojas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Recife. E cadê Salvador? Sem abrir mão de sua tradicional proporção, o novo veículo cresceu suas dimensões em 61mm no comprimento, 22mm entre os eixos, 57mm na largura e 29mm na altura, privilegiando o espaço interno, mas mantendo o modelo compacto e ágil na cidade. Rodas de liga leve de 16 polegadas com acabamento escuro garantem um visual dinâmico mais ousado. O interior do Fiat Cinquecento elétrico foi projetado de forma tão cuidadosa quanto o exterior. O piso plano, que abriga as baterias de íons de lítio, não compromete a capacidade do porta-malas, que permanece inalterada, 185 litros. Para um veículo de sua categoria, o Cinquecento elétrico apresenta uma autonomia excelente de 320km, cobrindo com folga o deslocamento médio diário de cerca de 30km. Testes realizados pela Fiat no Polo Automotivo de Betim, em Minas Gerais, indicaram que o carro pode chegar a 460km de autonomia, rodando em condições ideais. Para se ter uma ideia do que isso representa, comparado a um motor a combustão, essa autonomia equivaleria a um consumo médio acima de 62km de combustível. O motor elétrico entrega 87 kW, o que equivale a 118 cv de potência a 4.200 rotações por minuto. O que mais impressiona, entretanto, é o torque, que atinge surpreendentes 220 Nm. Isso faz com que o Fiat Cinquecento elétrico necessite de 9 segundos para atingir 100km, e uma retomada de 60 a 100km em 4,8 segundos. O Cinquecento elétrico vem com um cabo padrão de 6 metros de comprimento, para carregamento doméstico, que se conecta a uma tomada de 3 pinos em casa, e tem um armazenamento de cabo adequado no porta-malas do veículo. A tomada Inteligente Type 2, localizada na lateral direita do veículo, permite o carregamento tanto em AC, corrente alternada, como em DC, corrente contínua. Ela é denominada Inteligente por causa da possibilidade de programação de carregamento e do fornecimento de informação sobre o estado de carga da bateria. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri